Bem gente, o que acontece na cidade, está aqui na CEAP, o lugar onde vende animal. Deixa eu mostrar o troço aqui, porque o ano vai acabar. Dizem que galinha cisca pra trás, olha aqui, galinha cisca pra trás. O negócio é o porco agora, na aba de peru já passou. Acabou, peru agora, só o negócio de agora é só o leitãozinho, pra fuçar pra ir pra frente, pra se comelhorar o ano 2017, dá tudo bacana pra nós. Você acredita que ciscando pra trás não dá certo não? Dá tudo errado, tem que ser pra frente, e é o leitãozinho. E quanto é um leitãozinho desse aqui, vamos lá? Leitãozinho desse você compra por 150 conto, 130, aí vai depender do tamanho. É bem criado, né? Bem criado, chiqueirinho. Muito bem, já vendeu muito ou não? Já, já vendi uns 200 leitões, tenho promessa pra vender uns 300 leitões agora esse fim de semana. Mesmo com o diabo dessa crise? Com o diabo dessa crise, mas o pessoal chega lá, tem muito cliente. Agora se o cara chegar aqui, pô, eu quero comprar uma galinha, e aí? Compra não, o pessoal não quer comprar galinha essa semana, porque o negócio de ciscar pra trás tudo dá errado. Tem que ser leitãozinho novo, fuçando pra ir pra frente, pras coisas melhorar pra gente. Além do leitão, o que que se pode comprar pra passar de ano? Não tem outra opção não? Às vezes os pessoal compram o carneirinho, mas o negócio mesmo é o leitão. O forte da virada de ano é o leitão. Carneiro também não serve pra nada? Serve pra nada, o leitão é que é pras coisas melhorar, leitão vende muito. Porque meu amigo me diga uma coisa, você acha que comprar galinha que cisca pra trás dá azar? Dá nada não. Tu prefere um leitão não? Não, a galinha é melhor. Galinha é melhor, é? É, com certeza. O que que tu gosta mais da galinha ou... Gosta mais da galinha ou do leitão? Foi que houve? Não entendi não, rapaz. Não entendi essa não. Dele, não entendi essa não. É...